Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Milton Viterbo. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você mais um excelente conteúdo dos estudos de Néville Goddard. Se é isso que você acredita, então assim será sua realidade. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber todos os vídeos. No livro O Poder da Consciência, Néville Goddard ensina o seguinte. Aquilo que acreditamos ser o mundo físico real, na verdade, é apenas um mundo relativo. Não é de se surpreender que estas experiências provaram que a realidade aparentemente sólida, na verdade, é o resultado de nossas expectativas ou conclusões. Suas concepções determinam não só o que você vê, mas também aquilo o que você faz, pois elas controlam todos os seus movimentos conscientes e subconscientes, a fim de que elas sejam realidades. Há mais de um século atrás, esta verdade foi afirmada por Ralph Waldo Emerson. da forma como se segue. Assim como o mundo é plástico e fluido nas mãos de Deus, assim ele sempre será, ainda mais com tantos atributos que damos a ele. Para a ignorância e o pecado, ele é rígido. Eles se adaptam a ele como podem, mas à medida em que o homem encontra em si algo divino, o firmamento flui diante dele e assume os seus traços e forma. Sua concepção é a mão de Deus moldando o firmamento à imagem e semelhança daquilo que você concebe. A concepção do desejo realizado é a maré alta que facilmente te eleva aos limites dos sentidos, onde você tanto tempo permaneceu estagnado. Ela eleva à mente a profecia, no sentido pleno e direto da palavra. Se você tiver a imaginação controlada e a atenção focada, tal que a torne possível de ser concretizada, você pode ter certeza de que tudo o que sua concepção sugerir virá a acontecer. Quando William Blake escreveu Aquilo que parece ser é, para aqueles a quem parece ser, ele estava apenas repetindo a eterna verdade. Não há nada que seja impuro por si mesmo, a não ser para aquele que assim o considera, pois para esse é impuro. Romanos capítulo 14, versículo 14 Porque não há nada de impuro por si só, ou puro por si mesmo. Você deve assumir o melhor e pensar apenas naquilo o que é belo e de boa fama. Não será intelectualidade elevada, mas sim ignorância da lei da concepção, se você notar na grandeza dos homens a pequenez com a qual você se identifica. A sua relação com uma pessoa em particular influencia a sua concepção sobre ela e faz com que você enxergue nela aquilo o que você considera sobre ela. Se você é capaz de mudar a sua opinião sobre esse alguém, isso significa que aquilo que você agora considera sobre esse alguém não é absolutamente verdade, mas sim relativamente verdade. A seguir eu apresento uma história real que ilustra como funciona a lei da concepção. Um dia uma figurinista me descreveu as suas dificuldades em trabalhar com um renomado produtor teatral. Ela estava convencida de que ele injustamente criticava e rejeitava os seus melhores trabalhos e que muitas vezes ele foi deliberadamente rude e injusto com ela. Ao ouvir a sua história, eu lhe expliquei que se ela enxergou no outro rispidez e injustiça, isso poderia ser um sinal claro de que ela em si mesmo estava angustiada e que não era o produtor, mas ela mesma que estava precisando tomar uma nova atitude. Contei a ela sobre o poder da lei da concepção e disse-lhe que sua aplicação poderia ser realizada através da prática e que somente quando ela fosse capaz de conceber que a sua situação já era o que ela queria, é que ela se tornaria capaz de realizar a sua mudança desejada. Seu chefe estava meramente lhe dando testemunho, dizendo a ela, através de seu comportamento, qual era o conceito que ela tinha sobre ele. Eu lhe disse que era bem provável que ela estivesse criando conversas com ele, em sua mente, cheias de críticas e recriminações. Não havia dúvidas de que ela estava mentalmente discutindo com o produtor, pois os outros apenas recuam aquilo que supomos sobre eles em segredo. Então, lhe perguntei se ela realmente conversava com ele em seus pensamentos e que, em caso afirmativo, que ela me informasse qual era o tom dessas conversas. Ela confessou que todas as manhãs, na caminha do teatro, ela lhe dizia tudo o que ela pensava sobre ele, de uma maneira que ela nunca ousaria dizer-lhe em pessoa. A intensidade e a força de suas discussões mentais com ele estabeleceram automaticamente o comportamento dele em relação a ela. Ela começou a perceber que todos nós criamos conversas mentais, mas que, infelizmente, na maioria das vezes, essas conversas são argumentativas, e que basta observarmos o andar das pessoas pelas ruas para termos provas desta afirmação, onde muitas delas estão mentalmente absorvidas em suas conversas mentais, e poucas parecem felizes com isso, e a própria intensidade de seus sentimentos os levarão rapidamente ao acontecimento indesejável que elas próprias criaram mentalmente e que, portanto, deverão se confrontar. Quando ela percebeu o que estava fazendo, ela concordou em mudar sua atitude e viver esta lei fielmente, assumindo que o seu trabalho lhe era extremamente satisfatório e que o seu relacionamento com o seu produtor era muito bom. Para fazer isso, ela concordou que, antes de ir dormir à noite, em seu caminho para o trabalho e em outros intervalos durante o dia, ela se imaginaria sendo parabenizada por ele, por seus excelentes projetos, e que, por sua vez, ela lhe agradeceria pelos seus elogios e generosidade. Para seu próprio bem, ela logo descobriu por si mesma que era a sua atitude a causa de tudo o que se abatia sobre ela. O comportamento de seu chefe milagrosamente se reverteu. Sua atitude novamente ecoou, como sempre ecoara, aquilo o que ela havia assumido, mas agora, refletindo seu novo conceito sobre ele. O que ela conseguiu foi resultado do poder de sua imaginação. Sua persistente concepção influenciou o comportamento dele, o que determinou a sua nova atitude para com ela. Com o passaporte do desejo nas asas de uma imaginação controlada, ela viajou para o futuro pré-determinando a sua própria existência. Sendo assim, aquilo que vemos não são fatos, mas sim aquilo que criamos em nossa imaginação que molda as nossas vidas, pois a maioria dos conflitos diários se devem à falta de um pouco de imaginação para expandir a nossa visão sobre o problema. Está correto, literalmente, aquele quem vive em um mundo imaginário. Assim como a designer, através do controle de sua imaginação, começou uma mudança sutil na mente do seu chefe, assim podemos nós, através do inteligente controle e direcionamento de nossa imaginação, resolver os nossos próprios problemas. Pela intensidade de sua imaginação e de seu sentimento, a designer conjurou uma espécie de encantamento na mente de seu produtor, o que o fez pensar que os seus gestos de generosidade partiram dele. Muitas vezes, nossas ideias mais criativas e originais são determinadas pelos outros. Bem, essa é a mensagem de hoje. Recomendo que reflita sobre essa mensagem. Esse conteúdo faz parte do livro O Poder da Consciência de Néville Goddard. Para conhecer os sete livros de Néville Goddard e recebê-los como brinde, aqui abaixo vai ter uma condição especial. Bem, se você gostou dessa mensagem, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar mais estudos como este. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve.